Tudo que é meu aqui também é teu Somos em Deus, santificados Santo sob a luz, nascida em um olhar Brilha em nós a luz da verdade Toque de Deus nos curando profundo Em um só corpo encontrar o que é seu Somos em Deus mais que gente no mundo Toque de Deus nos curando profundo Em um só corpo encontrar o que é seu Somos em Deus mais que gente no mundo Somos servos amigos Na oração pedimos paz No coração queremos mais Amar a Deus Cantar a nossa união Fazendo a voz uma missão Pra amar a Deus Toque de Deus nos curando profundo Em um só corpo encontrar o que é seu Somos em Deus mais que gente no mundo Toque de Deus nos curando profundo Em um só corpo encontrar o que é seu Somos em Deus nos curando profundo Somos em Deus mais que gente no mundo Somos servos amigos Somos servos amigos Amar a Deus Na oração pedimos paz Na oração pedimos paz No coração queremos mais Amar a Deus Amar a Deus Cantar a nossa união Fazendo a voz uma missão Pra amar a Deus Amar a Deus